O povo é a tua vida, e nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o pé Ele tira dessa forma, me leva até o céu Já me tome ter rebotos, vento forte que passou A voz da verdade Já me vinda com os perigos Foge Glória Mas tua voz, minha alma, acabou Glória Já toda a glória tem as estrelas E ao mar os seres felizes Foge Eu me sinto, então, seguro No teu colo, ó Maldíssimo Oh, mora Não há Deus Nem para a paz E se deixe diante da sua voz Não adoreça Nem culpa Eu me sinto, que tá diante de nós E a tempestade se acaba Na voz da tento de nós Só Só quem crê adora a Deus Só quem crê exalte o nome do Senhor Ele está aqui A calma da tempestade Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus Por favor Por favor, Senhor, recebe a nossa voz Por favor, Senhor, recebe o nosso amor No teu colo, ó Maldíssimo O que é o Senhor O que é o Senhor? 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 O Lord God! O quão é que está começando? O quão é que está começando? A O Singulari é que está começando. O Lord God!